Vamos falar agora sobre esporte municipal daqui de Piuí, o campeonato municipal de Piuí de futebol, que as finais aconteceram no último domingo, dia 12, no estádio Chico Alves, o campo do Atlético, né? Tivemos as finais do campeonato municipal de futebol de Piuí, das séries A e B. O primeiro jogo do dia foi entre Aston Villa e Liverpool, e aconteceu às 9 horas da manhã pela grande final da Série B. O Liverpool venceu por 3 a 1 e se sagrou campeão. Destaque para Dior Dílis Júnior Silveira, artilheiro da competição com sete gols. O goleiro menos vazado foi Vinícius Silveira Faria Leão, do Aston Villa. E o craque do jogo eleito foi Marquinhos, da equipe do Liverpool. Apesar da derrota na grande final, a equipe do Aston Villa também foi promovida e disputará a Elite, a Série A, em 2024. Já às 3 horas da tarde, o jogo mais aguardado do dia, a grande final da Série A entre as equipes do Cerrado e Monjolos. Mais uma grande partida e o Cerrado foi o grande campeão com uma vitória por 3 a 2. Gabriel Teixeira, do Monjolos, foi o artilheiro com 5 gols. O goleiro menos vazado da competição foi Danilo, da equipe do Cerrado. E o craque do jogo, o craque da grande final, foi o jogador branco também da equipe do Cerrado. Já no sábado, a equipe do PTC e do Lyon garantiram suas permanências na Elite do Futebol Pioiense. O PTC venceu o Barcelona por 3 a 1. Já o Lyon venceu a Portuguesa por 2 a 1. Portuguesa e Barcelona irão disputar a Série B do ano que vem.